Eu quero, eu quero menos potência desse 2, 1, ação E aí você sabe que minha coleção estourou, foi esgotou tudo muito rápido, eu estourou duas semanas Como é que aconteceu? Você tá aí, é? Ah, esgotou, minha coleção já foi, mas ó, presta atenção Isso aqui, salve a diarca, calma Então, quer dizer que hoje eu vou conseguir comer uma carnezinha cebolada e um cuscuz? Sim, eu vou pesar direitinho pra ser o que você pode comer Ai, meu Deus, olha o cheiro disso Rapaz, a arruda da minha mãe, ela vai ficar besta, viu? E saber que ela tá sobrevivendo, que não murchou até agora Será que ela vai criar raízes? Pô, nunca vi isso Ai, espero que não murcha até amanhã, pra minha mãe ver Oxi, ela vai ficar tão feliz Aqui, ó, não murchou não Quando ela murcha, ela vai ficar toda pra baixo, tá vendo? Tá toda durinha Olha aqui as folhinhas verdes Então, significa que a casa tá com energia boa Muito boa, porque tá mais de uma semana que minha mãe foi embora Já vai voltar amanhã E a menina tá aqui durinha Reflexão rápida, vem cá Você é uma pessoa palestrinha O que é uma pessoa palestrinha, Carlinhos? Aquela pessoa que quando a gente sai pra fazer alguma coisa divertida E você fica Falando dos seus problemas 24 horas por dia E apenas sobre você Se você for essa pessoa, por favor, pare Porque tá todo mundo falando mal de você Ninguém aguenta mais Por isso que não estão te convidando pros rolê Tá? Porque você fica toda hora Qualquer assunto do mundo Olha o caramujo aí Aquele caramujo insignificante Soltando aquela gosma nojenta Você vai dar um jeito de falar Que aquele caramujo faz parte de alguma história Pertencente à sua vida Ninguém aguenta mais O mundo, acredite Eu sei que você é interessante Eu sei que você é importante Eu sei que você é a mais Mais Todo mundo tá cansado de saber Porque você lembra todo mundo Mas o mundo não gira em torno de você E as pessoas também tem os problemas dela Calha a boca! Vem com o tio Carlinhos Pra ensinar mais uma coisa a vocês, tá? Pessoas prolixas demais O que é prolixa, Carlinhos? Gente que sabe Professoral Professoral Que acredita Que a pessoa que está ouvindo ela Tem todo o tempo do mundo Pra esperar ela formar Uma frase minúscula Que demoraria tipo Vamos lá Quinze segundos Pra qualquer pessoa falar E já seria muito Em um minuto e meio E ela fica olhando pra sua cara Como tipo assim Como se você tivesse a obrigação De ouvi-la Então ok Ah é o meu jeito Então fica com esse seu jeito em casa Não leve seu jeito pro rolê Tá? Então você também tem que aprender A ser um personagem Às vezes Você tem que entender Que há momentos e momentos Pra ser Professoral Pra ser prolixa Nem todo mundo Amor A coisa mais preciosa Que as pessoas têm na vida É o tempo Então Só se você estiver me pagando muito Que eu vou ficar ouvindo Horas e horas Você formular uma frase Pare Outra coisa que é o fim Tô dando dicas Porque tá chegando o Natal E eu quero que ano que vem Você melhore Se você for assim Se você não for abstraio Então só compartilhando Seus histórios Pra chegar em pessoas inconvenientes Ok a pessoa não ter dinheiro Não tem problema Eu já fui essa pessoa Já fui um mega liso Então E aí Você tem que ser uma pessoa Muito maravilhosa Sabe? Tá eu não tenho dinheiro Então o que é que eu posso Contribuir aqui na vibe Tá? Sou uma pessoa engraçada Divertida Tá? Se precisar de mim Eu tô aqui Então de uma certa forma Você paga aquela sua A sua falta de grana Com algo positivo Que você tenha Aí as pessoas Seus amigos Vão fazer questão De levar você Nos rolês E pagar pra você Mas Você nunca ter dinheiro E tá sempre chamando As pessoas pra sair Esperando que ela pague Seu Uber Esperando que ela pague A sua conta Tá? E você ainda For uma grande chata E o que? Você não está em um date Nem você tá saindo Com seus pais Ok? Então pare Sim, meu nome é Assunto agora Eu acho que amanhã Vai ter barraco Tati tá bem chateada Tati tá bem Gente, não é mentira não Tá? Espero que minha mãe venha Andréia Traz mamãe Viu? Porque ela não entende nada Ela nunca sabe qual é o assunto Mas ela faz umas caras em bocas Que eu amo Então amanhã o dia vai ser quente Por aqui Tá? Vou tentar não intervir ao máximo Vou tentar entender O que aconteceu Mas Eliane foi mandada pra rua Mesmo Ai, às vezes me dá vontade De comer um toçado na manteiga Sabe? Tostadinho assim Dos lados Meio cru no meio Estou de dieta, né? Doin' the things that I never would know Treat me like Tти tá bem chateado Mas ela ainda tem tipo T絕def Tmeye TLY T镤 T 수가 T T E aí